Música Direção Nacional do Transporte Noterrestre, Serralo, Reabilita, Samba, Estacionamento, Becora. Transporte Público, Rússia Ponta Leste, NB, Normalmente, Tula Passageiro, Rússia Município, Manatuto, Balcal, Viqueque, Nolauten, durante o balão para a estrada pública e a capital de Lili, também fazem estacionamento, Becora, o suficiente. Também o governo Lijusi, Direção Nacional do Transporte Noterrestre, Serralo, Reabilita, Samba, Fating, Estacionamento, Becora, e a tempo, Badak, não é, Bile, Facilita, Transporte Público, Sira, Rússia Ponta Leste, Nian. O plano também, durante o transporte público interurbano, Serralo, é feito em paragem própria para a Sira, então, isso precisa terminar. O governo está na Oção, já tinha, se reabilita o terminal Becora, a turma facilita o se parte da Leste, Nian. Então, o controle de transporte público interurbano, Serralo, precisa ir ao terminal, a turma controla a circulação. Mas agora, o terminal foi reabilita, foi uma parte de Bicora, Nian, Terminal, Camia, Nian, mas de ser reabilita. O terminal foi suficiente para acomodar o transporte público interurbano nesse município. Mas na tudo, os palos, o fiquete, o baucau, depois, isso é a refeição da Fátima, 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 Fátima. Antes, o motorista Balu preocupa, também, se reabilita o passageiro de Ponta Leste, Balu nunca, se reabilita o passageiro, se reabilita o estacionamento Becora. O que foi impacto, se reabilita o rendimento? O que foi a fazer pescoir? Nós somos certos governadores de volta ao juízo, Maria Antônia Hatteten, que o governo está fazendo a reabilitação para fazer o estacionamento de cora. Se destacamos, a equipe de balão que controla o transporte de cora, nunca foi um passageiro para fazer o estacionamento de cora. Agora, o governo está fazendo o estacionamento de cora. Nós colocamos o terminal de cora. O terminal de cora, mas agora nós vamos fazer a reabilitação. O orçamento do governo usa a reabilitação para fazer o estacionamento de cora. Felícia Fonseca, bem-vinda a Siménez, Ziemén.